A dengue, né gente? Continua preocupando os moradores de Rio Preto. O número de pessoas na cidade doentes não para de subir. Até agora já foram confirmados quase 16 mil casos e 10 mortes por conta da doença. A cidade declarou uma batalha contra o mosquito. Hoje pela manhã, agentes de saúde se reuniram no último mutirão dessa etapa. Agentes de saúde reunidos no último mutirão contra a dengue em Rio Preto. A casa da dona Gersina, no Parque Estoril, é repleta de plantas. Por isso, a atenção precisa ser redobrada. Esses vasinhos aqui, ele está certinho, tá? Como ele é furadinho, tá? Então procurar sempre deixar ele meio bombadinho, mesmo assim. A aposentada cuida de tudo direitinho, para deixar o mosquito da dengue bem longe. O pratinho eu joguei tudo fora. Então é preferível jogar água uma vez, duas por dia e deixar a água ir embora. Assim não tem dengue? Não tem. Como de fato vocês nunca acharam dengue na minha casa. De acordo com o último boletim, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, foram confirmados 15.790 casos de dengue na cidade e 10 mortes. Mesmo com o aumento no número de casos, as notificações têm diminuído. Mas caso seja necessário, o trabalho de fiscalização pode continuar no mês que vem. Nós vamos acompanhar, então, a próxima semana, verificar como vai ser o andamento dessa situação epidemiológica. E se for necessário, com certeza entraremos ali nos primeiros dias do mês de junho com essa intensificação de ações de prevenção. Os mutirões têm o objetivo de reforçar o trabalho cotidiano dos agentes. Nesta ação foram mais de 200 profissionais, que devem visitar quase 5 mil casas, principalmente nas regiões norte e sul da cidade. Primeiro porque a ferramenta mais eficaz é evitar com que o mosquito nasça. Então, daí vem a importância dos mutirões que nós realizamos desde o início do ano, inclusive aos sábados, como este que estamos fazendo hoje, e também a participação da população, sempre colaborando e não permitindo com que o mosquito consiga proliferar na sua residência e no seu local de trabalho. Mesmo com o empenho dos agentes, ainda é possível encontrar larvas em locais corriqueiros, como o potinho de água dos animais. O cuidado é sempre lavar ela, né? Retirar a água velha e colocar água nova, mas tem que passar a bucha. A bucha com sabão neutro. Sempre está lavando ela para tirar os ovos que ficam grudados da dengue. Na casa do seu Wilson, também estava tudo livre de larvas. E ele reconhece a importância desse tipo de trabalho. Claro, muito, porque a gente está arriscando a vida da gente, né? É um mosquitinho que a gente não dá nada para ele, mas mata, né? Se a gente não cuidar, não tiver uma limpeza adequada no quintal, aí não tem como a gente voltar para trás, né?